Aux, aqui é o Emílio. A dica minuto de hoje, vou responder uma pergunta do Pedro Lopes, que diz o seguinte Por que os meus dedos doem? Sobretudo agora que estou começando a tocar. E como solucionar esse problema? Vamos mandar uma resposta para o Pedro. Vem comigo. Gente, é muito comum no início doerem os dedos. Especificamente em dois lugares que acontecem quase sempre. Primeiro de todos, na ponta dos dedos. E segundo, às vezes podem doer as articulações, os tendões aqui internamente. Da mão. Até da mão, não só dos dedos. A primeira dor é muito mais comum até do que a segunda. A primeira dor é porque você está encostando, evidente, uma parte da pele que vocês praticamente nunca usam, a não ser para pegar papéis, para pegar coisinhas finas, em cima de um troço de metal, com muito mais força do que o necessário. Porque no início, assim, dos nossos estúdios, evidente, você está achando que se precisa de muito mais força para você conseguir fazer um acorde do que, por exemplo, uma pessoa experiente com 3, 4 anos de instrumento. Já sabe qual é a dosagem de força necessária. No início, a gente acha que vou chegar lá igual um leão, vou segurar esse acorde aqui com todas as minhas forças, quero ver esse acorde não sair som. E esse aqui, é óbvio que no início você chega lá com muito mais força e vai dar muito mais dor. Tanto do ponto de vista das pontas dos dedos, porque são as que mais sofrem diretamente com as cordas, e também, em casos, assim, extremos, até, de dor, assim, na mão e nos dedos, né? Então, esse é um dos motivos principais. Então, como a gente está aqui para tocar, não estamos aqui para sofrer, né? Então, nesses casos, o conselho que eu dou para todo mundo, para, dá um tempo, não continue forçando em cima do instrumento, não é para sofrer. Então, dá um tempo, passa até um dia, passa até dois dias, se for necessário, dependendo do nível da dor que estiver sentindo na ponta dos dedos, particularmente, né? Se vamos voltar lá, depois de dois dias, vocês vão ver que uma certa forma de calo já está produzida aqui na ponta dos dedos. Porque, depois de um tempo, se produz uma pele um pouco mais grossa, um pouco mais dura, que praticamente não vai dar mais problema de dor para ninguém. Então, vocês vão chegar ali, dois dias depois, vão fazer o mesmo acordo, e vocês vão sentir muito menos dor. A questão da força, da agressividade para fazer uma pestana, né? Às vezes, a gente acha que precisa de muita força para fazer um Fá maior, né? Agora, vou chegar com a força de um leão aqui, pá, e vou meter, né? Isso, com o tempo, vocês vão ganhar experiência, vão ver que realmente a pressão que vocês estavam fazendo, não precisa. Às vezes, nem 10% da pressão que vocês estavam fazendo agora é preciso fazer. É mais uma questão de dosagem necessária para você produzir um som. Tem uma dosagem máxima que você não precisa passar dela para produzir um som. É óbvio, dependendo de instrumento, é instrumento. Por exemplo, se você tiver um violão velho, com as cordas muito altas, ou se você comprar um violão de corda de aço com as cordas muito altas, que já é um violão duro, assim, né? As cordas de aço, as cordas aqui são muito altas, assim, né? A action, a gente chama isso, né? A action das cordas em cima da madeira é muito alta. Então, você tem que baixar com mais força. São todos os fatores que contribuem mais ainda para você sofrer com isso daí. Tem uma dica aqui, que eu botei aqui, para baixar as cordas do violão. Depois vocês dão uma olhada aí, se vocês querem fazer em nível caseiro, se não, entrega para o luthier, vê o que o cara pode resolver para você, para baixar as cordas, para deixar o violão mais confortável, entendeu? Porque isso aqui também é um fator importante. Mas o mais que eu vejo, assim, nos alunos, acontecer, é essa gana, né? De querer fazer o acorde direito, e acha que a solução é na força, entendeu? A solução nunca é na força. Tudo, lembre-se de uma regra básica, assim, de ouro e música. Tudo e música, a solução, não é na força, não é nos olhos, não é na vontade, e sim no outro órgão chamado ouvido, entendeu? Vocês vão ter que entregar todos os problemas musicais, físicos, técnicos, na música em geral, na vida de vocês inteira, inteira. Isso aqui é para sempre, vocês vão levar esse conselho que eu vou dar para vocês. Entrega o problema musical para os seus ouvidos. Eles vão saber exatamente o que fazer. Eles vão saber botar a dosagem certa de força, que você jamais vai entender como que eles vão saber, mas eles vão saber. Eles vão saber fazer o som, sair o som mais limpo possível, com o menor esforço. Esses são todos os fatores que os seus ouvidos dominam. Você não sabe por quê. É uma coisa da nossa natureza, entendeu? Se você entregar para os seus ouvidos todos os problemas de música, você vai resolver todos os seus problemas. Esses são só alguns que eu alenquei aqui, mas até problema de leitura musical, assim, de interpretação musical. Qualquer problema que você tiver daqui para frente, nos seus anos a vir, você vai resolver não com isso daqui, vai resolver com isso. Não com força, você vai resolver com isso. Isso é importantíssimo. Tente encarregar isso com vocês, por essa vida, que vão se dar super bem com música. Bom, em geral, a dica era essa, tá? Lembre-se sempre, pare, porque não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para se divertir. Pare, fique um dia, dois dias sem tocar. Tenta ficar um dia, dois dias sem tocar. Pare. Volta depois dos dois dias, você vai ver que aquele calinho aqui na frente, aqui do dedo, já está produzido. Então, se esse calinho está produzido, a dor vai diminuir, e é óbvio, é normal, né? Com o tempo, vocês vão ver que a força que vocês estão fazendo em cima do instrumento é totalmente desnecessária. Vocês vão precisar só, provavelmente, eu estimo, né? Pelo que eu me lembro, que a força que eu fazia na época, quando eu estava aprendendo, 10% da força que vocês estão fazendo agora para produzir um som melhor do que vocês estão produzindo agora. E mais uma vez, lembrando para você, quem faz isso, não são os seus olhos, não são os seus dedos, não são os músculos do seu braço, não é o seu instrumento, aos seus ouvidos. É uma mágica incrível, mas é assim que funciona. Até a próxima dica.